No vídeo anterior a esse, eu comecei falando sobre o React e como usar o React e o JSX para a construção de páginas simples usando JavaScript e JSX. Nesse vídeo eu vou dar continuidade a esse tópico e vou entrar em mais detalhes sobre componentes em React. Então eu recomendo que você assista os vídeos anteriores, um que eu falo de design e outro que eu falo do React, antes de assistir essa aula. Meu nome é André Santanque, esse é um vídeo de uma disciplina chamada Companinização e Reuso de Software que está sendo dado no curso de engenharia de software da Unicamp. Então a gente já viu no vídeo passado o React, é um framework para web que a gente usa como base para desenvolver os aplicativos e ele foi escolhido porque ele tem uma forma bastante peculiar de definir componentes que eu quero explorar aqui, ou eu quero explorar hoje. E a gente vai começar falando dos componentes React e o que eu vou começar falando agora, ele está nessa pasta. Então eu quero só retomar vocês, a gente tem esse projeto Web2Learn, só relembrando os caminhos, aqui em frameworks. Se você entrar em React, você vai ter acesso aos slides dessa aula, está faltando link aqui, eu peço desculpas, eu vou colocar dessa aula especificamente. Mas você também pode entrar aqui no repositório do GitHub, e se você entrar em frameworks, e aí tem o React, cada diretório desse é uma aula. Então o que eu estava mostrando aqui é esse 4 components, ele está aqui, está certo? É um diretório, é um diretório, onde vai estar o exemplo que a gente vai atrapalhar hoje, certo? Mas também tem os slides aqui, e aí aqui sim, tem esses slides components aqui, que eu estou mostrando aqui para vocês, está certo? Eu também queria chamar a atenção, que eu chamei no vídeo passado, eu devia ter colocado o endereço aqui, que a gente também tem código, noCodePen, certo? Então aqui, olha, esse codepen.io.s.santanq.collections, tem as minhas coleções, e aqui no React Developer, tem os exemplos que a gente vai desenvolver aqui. Mais especificamente, a gente vai pegar o 4 components, que eu já tinha falado para vocês, que é o equivalente ao que a gente vai fazer aqui em código, eu também vou fazer aqui no... Bom, então, a primeira coisa que a gente vai fazer é pensar o seguinte, eu quero que vocês imaginem comigo que existe esse div aqui, e esse div, ele faz esse desenho, esse bloco aqui. Então, vocês devem lembrar que a gente, quando falou do design, a gente trabalhou naquele problema, que era a construção de uma lista de medicamentos, em que a gente ia colocar o ícone, ia colocar um título e a descrição, né? É claro que aqui eu não estou tomando nenhum cuidado com a parte do formato, né, do layout visual, para tornar o código mais simples, tá certo? Mas isso aqui podia ser mais sofisticado, certo? Então, vamos ver, isso aqui é um código JSX, né? Então, ele tem uma div grande que incorpora o componente inteiro, tem uma imagem, um H1, que é o título, e o P, que é esse parágrafo, né? Na imagem, depois eu vou mostrar, esse medication seria o caminho de onde encontra a imagem, tá certo? E o tamanho dela é 50 pixels, esse aqui é o tamanho do div, né? 300 pixels, e o background é esse light gray que vocês estão vendo aqui, certo? Eu ainda não estou, eu estou pensando a coisa em HTML por enquanto. Agora, eu quero transformar isso no que a gente chama de um componente. Eu quero que isso se torne o que na web a gente chama de web component, né? Então, eu vou mostrar como é que se constrói esse web component em React, e depois eu vou entrar em mais detalhes sobre esses web components. Então, aquele código que a gente escreveu, né, ele está aqui dentro, ó, em JSX, certo? Que eu falei no vídeo passado. E como é que eu faço o que a gente chama de um componente em React? Para você fazer um componente em React, geralmente, deixa eu abrir aqui o exemplo que está lá. Eu já tinha falado no vídeo passado, eu também tenho os exemplos em VS Code, né? Então, deixa eu pegar lá, aqui no componente 4, né, que é onde eu estou. Eu quero que você veja aqui, tem um arquivo na pasta source chamado MedicationItem e a extensão JSX, certo? Na verdade, aqui, e eu acho que isso é uma questão importante, eu não mostrei no vídeo passado como lidar com o React quando eu tenho múltiplos arquivos, tá? Não é tão simples quanto colocar somente aquela cláusula do Abel lá no começo, etc. Você tem que trabalhar mais para conseguir fazer isso, certo? Eu tenho um vídeo que eu detalho mais isso. Aqui eu posso depois fazer uma visão geral de como é que eu vou botar essas coisas todas para funcionar. Mas, por enquanto, eu quero que você entenda o seguinte. Eu criei um arquivo aqui dentro da minha pasta source que tem chamado MedicationItem. É comum usar o mesmo nome que eu uso aqui para o componente, tá vendo? MedicationItem. E ele é um arquivo JSX, né? Então, a gente usa a extensão JSX quando eu tenho um arquivo JavaScript, mas que usa aquela extensão do React que permite que eu coloque HTML dentro dele. Isso também é um aviso para o pré-processador que ele vai precisar pré-processar esse arquivo. Legal. Aí, exatamente aquele div está aqui dentro, certo? Só que esse arquivo tem uma função, MedicationItem. E no React, o nome do componente é o nome da função. É basicamente isso, certo? Na verdade, depois, tem um vídeo que eu aprofundo em Web Components. Na especificação, Web Components são o formato de componentes para o web em que você, e eu vou mostrar aqui para vocês, você instancia esses componentes usando os tags da HTML. Então, você pode usar o tag lá e instancia o componente. É um padrão da web. Só que o W3C, ele definiu esse padrão usando classes do JavaScript. O React, ele muda um pouco essa regra e usa funções. Ele é todo baseado em funções porque ele entende que simplifica o processo. Então, aqui ele criou uma função chamada MedicationItem, que simplesmente a função só dá um return do que ele quer plotar na tela. Algumas coisas importantes. Quando você tem, em JavaScript, múltiplos arquivos, esses arquivos, nesse caso, vão ser módulos do JavaScript. E aí, você precisa dar esse export default aqui, dizendo que você está exportando o módulo para fora, de forma que possa ser usado em outros lugares. A imagem que eu estou usando aqui, eu fiz uma técnica que eu mando importar um arquivo SVG. E aí, ele coloca aqui dentro. O pré-processador vai fazer isso para mim. Então, isso aqui que vocês estão vendo é a forma de criar um componente que vai virar um elemento. A gente pode ver isso também lá no CodePen. Então, aqui no CodePen, depois eu vou mostrar, eu tenho aqui a função MedicationItem. Aqui, como não são múltiplos arquivos, eu coloquei simplesmente como uma função que fica ali. E eu dou um litane com o JSX aqui, certo? Eu coloquei um comentário aqui para dizer que esse aqui é o meu componente. O próximo passo agora é o seguinte. Isso que vocês acabaram de ver foi uma agregação. O que eu fiz? Eu peguei um thumbnail, um título e uma descrição e empacotei dentro de um componente, que eu estou chamando de MedicationItem. Então, eu poderia imaginar que... Eu poderia imaginar, não. Esse é um componente que segue o padrão dos Web Components. E no caso do React, ele vai ter ali um método render que vai ser usado para renderizar aquele conteúdo. Em termos de HTML, isso aqui é uma imagem, esse aqui é um H1, que é um título, esse aqui é um parágrafo, e eles são incorporados ou empacotados dentro desse elemento novo que eu vou criar, chamado MedicationItem. E os padrões do Web Components justamente trabalham com essa especificação para padronizar isso, certo? Então, vamos ver isso aqui funcionando. Deixa eu mostrar para vocês isso aqui funcionando. É... Primeiro lá no arquivo, vai. Primeiro lá no arquivo. Paquei. Então, aqui eu vou ter um outro arquivo, certo? Que é comum chamar de main, que é o principal, certo? Eu vou abrir aqui ele, certo? E esse arquivo, ele tem aquela... Uma parte que eu mostrei no vídeo passado, né? Onde eu resgato o componente raiz, né? Eu dou aquele CreateRoot resgatando o componente raiz e eu pego esse raiz e dou um render. E até aqui tudo igual. A única diferença é que agora eu estou chamando esse elemento MedicationItem, certo? Então, Norte, como é que funcionam os Web Components aí? Eu construí esse componente usando uma função, é a técnica React de fazer isso. E esse componente que eu escrevi, ele virou esse elemento aí, MedicationItem, que eu posso usar na minha página. Então, eu acabei de usar ele aqui, né? Aqui tem uma coisa interessante que eu acho que vocês têm que notar, é que esse componente ainda não está muito com cara de componente, porque ele tem esses campos aqui, o título e o conteúdo, predefinidos, né? Então, isso não é muito característica de um componente, porque eu não consigo configurar isso. Então, a gente vai para um próximo estágio agora, em que a gente vai precisar configurar esses componentes. Vamos ver como é que funciona. Imagina, agora eu vou entrar em um exemplo que é uma... Então, peraí, deixa eu mostrar esse mesmo exemplo aqui no CodePen, né? Então, aqui no CodePen, eu criei o que eu chamaria de MainPage aqui, só que está tudo dentro de um arquivo só, né? E eu dei aquele GetElementByD do root e no rootRender eu dei o MedicationWrite, tá vendo? E aí tudo funcionou lindamente aqui, tá? No arquivo HTML vai ficar só o divAid root e mais nada, tá? Aqui eu fiz as mesmas importações que eu já tinha feito no outro, né? E eu tenho aquele pré-processamento aqui do Babel, que vai pré-processar o JSX, tá? Agora, ah, André, mas e se eu tivesse feito no VS Code? Como é que eu vou rodar isso? Bom, vamos ver aqui no VS Code como é que funciona. Aqui eu tenho um arquivo index.html, que ele importa o Main, tá vendo? E ele tem o divAid root. Basicamente, ele só tem o divAid root e importa o Main. Aí você diz, ah, deixa eu rodar aqui. Você vai rodar e não vai ver nada. Por que não? Porque entra aquela parte que eu falei para vocês na aula passada, do Transpillar, né? Que é o Babel, que faz o pré-processamento. No vídeo anterior, eu rodei facilmente o Transpillar, porque não era múltiplas páginas. Então, eu criei um elemento script com aquele type Babel lá e eu consegui fazer. Quando são múltiplas páginas, o problema é um pouco mais complexo, tá certo? Na verdade, eu vou ter que mandar ele fazer a Transpillar o projeto inteiro e gerar um código que pode ser executado, tá? Bom, eu tenho um vídeo que eu vou depois deixar nos comentários, em que eu mostro toda a construção desse código usando esse Transpillar e usando um ambiente chamado VIT. VIT é um ambiente que, digamos assim, ele serve para empacotar código, mas também serve para, digamos assim, preparar um processo, um pré-processamento, etc., para rodar o seu código. Significa que eu posso abrir o meu console aqui. Aqui eu estou com o meu console, né? Eu vou entrar lá no diretório source. Eu acho que eu não... Ah, não. Eu tenho que entrar lá no... Frameworks... React... E aí eu tenho que entrar no for component. E aí aqui eu vou chamar npm run dev. É um comando que vai pegar uma especificação que tem aqui e vai pegar todo aquele material que eu fiz, vai fazer o processo de Transpillar, como a gente chama, vai fazer a conversão, vai preparar a página. E ele monta um servidorzinho para eu ver o resultado. Então, eu posso copiar isso aqui, né? Pegar a minha página HTML aqui e colar o endereço. Pegou. Vou abrir aqui. Aí vocês estão vendo que está rodando. Está vendo? Mas para isso eu tive que usar o VIT. E esse vídeo, ele não vai entrar em detalhes de como é que funciona o VIT. Então, eu recomendo que você assista o meu vídeo que eu vou colocar aqui na referência que eu falo sobre isso. Está certo? Eu posso até... Para quem quiser... Eu acho que o vídeo é esse aqui, ó. É esse aqui mesmo. É esse aqui, ó. Se chama ReactJSXSyncingInReact, tá? Mas eu vou botar na descrição, eu vou botar o link para esse vídeo. E aí, aqui, eu ensino a usar esse ambiente chamado VIT. Tem toda uma parte que eu explico os detalhes, está vendo? Para que o VIT serve. Então, esse é um vídeo mais dedicado para você rodar isso na sua máquina, né? Como eu também tenho a versão que está rodando no... no CodePen. Aí, aqui no CodePen é mais simples. Não precisa dessas coisas. Certo? Mas ele serve só para você fazer testes, né? Bom, agora eu quero dar um passo adiante. Certo? Uma das coisas que eu vou precisar fazer para dar um passo adiante é que eu vou ter que modificar o nosso componente para que ele tenha mais cara de componente. O que quer dizer isso? Como eu falei para vocês, os valores das coisas, da imagem, do título, da descrição, eles estão fixos naquilo que eu fiz. Mas eu gostaria de customizar esses valores como as propriedades dos componentes. De fato, eu posso criar propriedades. Então, eu quero ter lá uma propriedade de name que define qual vai ser o nome do medicamento. Description, a descrição. Image, a imagem. Certo? Então, agora eu vou fazer isso. Então, vamos ver aqui. Olha, essa aqui é a função, medicationItem. E note que agora a função, ela recebe como parâmetro as propriedades que eu quero customizar. O nome, a descrição e a imagem. Está vendo? E aí, ela substitui aqui. A imagem, ela vai pôr aqui. O nome, ela vai pôr aqui. E a descrição, ela vai pôr aqui. Certo? Então, vamos ver isso lá no nosso CodePen. Como é que é isso? Certo? Então, deixa eu colocar. Eu vou voltar para a minha galeria e vou abrir o 5, que é a hierarquia. Certo? E no 5, vocês vão ver aqui que o medicationItem, que está aqui embaixo, ele agora ganhou esses parâmetros, né? Que vão definir qual é a imagem, qual é o nome e qual é a descrição. Certo? Então, eu agora ganhei um componente customizável, que pode ser customizado através das propriedades. Que, se você se lembra, é exatamente esse o papel das propriedades. Permite que eu customize o componente. Certo? Agora que eu sou capaz de customizar o componente, eu quero criar um componente num nível maior, que vai ser uma lista de medicamentos. Então, a ideia básica é o seguinte. Cada um desses caras é um medicationItem. Só que com uma configuração diferente a depender das propriedades. E eu quero empacotar isso num componente maior, que eu vou chamar de medicationList. Então, se você lembra do vídeo que eu falei lá do design, a gente está fazendo exatamente aquele design hierárquico. A gente vai criando uma hierarquia de coisas de empacotamento. Certo? E a gente vai ver como é que eu faço isso. Então, na prática, eu vou criar um medicationList do mesmo jeito que eu criei o medication. É uma função com o nome medicationList que vai estar no arquivo medicationList. E esse medicationList ele tem três medicationItems. Está vendo? Um, dois, três. Então, ele está usando tags. Só que dessa vez, vocês lembram que dessa vez o medicationItem ele precisa que você informe através de propriedades o nome, a descrição e a imagem. E você faz assim. Você vai colocar uma propriedade nome, descrição e imagem. Então, cada um desses medicationItem vai ser diferente do outro porque eu estou customizando eles por propriedade. O JSX ele tem uma questão que eu esqueci de falar para vocês. Mas é que você toda a construção que você faz do JSX ela tem que ter um único tag que é a raiz. não podem ter três como medicationItem. Então, a gente cria esse negócio aqui que parece meio artificial mas que agrupa os tags todos numa raiz só. Certo? Então, ele vai retornar três medicationItems. Certo? Deixa eu mostrar então isso funcionando tanto no CodePen quanto no código fonte lá. Então, vamos lá. No CodePen então o medicationItem já foi mudado e aí aqui vocês vão ver o deixa eu baixar mais aqui quanto eu consigo entrar legal. Então, aqui vocês vão ver o medicationList que é uma função não é? E aí tem três medicationItems associados a eles com nome, descrição, imagem, definido e esse tag englobando tudo. Então, agora o cara que está ali na raiz que dá o render ele vai dar um render no medicationList então ele chama o medicationList que desenrola vários medicationItems dentro dele. Não é bonito isso? Eu achei isso é sensacional é muito bacana de ver. O resto é igual o HTML continua do mesmo jeito. Certo? Como é que seria no VS Code se eu fosse rodar localmente? Bom, no VS Code deixa eu entrar aqui na hierarquia você ia ter aí agora você vai ver você vai ter um arquivo para o medicationItem que é aquele medicationItem customizado lá que eu já mostrei e outro para o medicationList que é aquela ideia ali tá vendo? Ou três medicationItems dentro dele que gera. Aí o main agora vai chamar o medicationList então é isso a gente viu aqui como é que a gente faz essa hierarquização de componentes usando o React e o JSX tá certo? E eu espero que você tenha feito a associação que a gente começou lá no design e veio desenvolvendo até chegar aqui no React esse é o propósito desse vídeo. e aí fica uma tarefa para vocês e a tarefa é que teve no vídeo do Figma vocês desenvolveram um componente maior que é esse aqui que é o acrescentaram dados do paciente e englobaram isso num componente maior que tem toda a ficha de medicamentos tomados por um paciente. E é isso que vocês vão fazer aqui só que em React vocês vão pegar o meu código esse último que eu mostrei os medicamentos já são aqueles que estão lá no meu código e agora vocês vão acrescentar o nome do paciente a imagem não sei o que num componente maior que engloba o list o medication list tá? Essa é a tarefa certo? É vocês só precisam entregar na verdade que é o que vai ter impacto o arquivo JavaScript tá certo? Legal gente obrigado isso aqui é a minha página pessoal do o vai rindo a a isso isso Obrigado.